Agora serão 362 faixas com fiscalização na capital. 36 novos radares foram instalados em pelo menos 14 bairros. Nós estamos ampliando esse trabalho, estamos insistindo na fiscalização eletrônica porque ela se torna mais ampla dentro da cidade como um todo e obviamente isso vai trazer sim uma segurança maior para a Goiânia, para o cidadão goianiense e para todos que aqui frequentam. As 44 novas faixas com fiscalização de radares como este já começam a multar quem desrespeitar as leis de trânsito a partir da próxima quinta-feira, dia 30. Este fica na Alameda das Rosas com a rua R9 no setor oeste, mas serão instalados em várias outras regiões de Goiânia. Entre os pontos que receberam os radares estão a Avenida Independência na Vila Rosa, a Avenida Esperança na Vila Itatiaia, a Avenida Meia Ponte no setor Santa Genoveva, Avenida Castelo Branco no bairro São Francisco e Rua 148 no setor sul. Segundo a SMT, existem critérios para a definição dos locais que passam a receber as torres de fiscalização. É o grau de risco que as vias oferecem, levando em consideração o número de pedestres que estão circulando aquelas vias, o exercício excessivo de velocidade que os motoristas exercem nessas vias, e o volume de veículos também, tudo isso é avaliado pela engenharia para definir os locais e identificar os locais da necessidade. Além do excesso de velocidade, outras infrações também serão flagradas pelos fotossensores. Para o secretário de Trânsito, o reforço na fiscalização vai ajudar a diminuir o número de acidentes na capital. O comportamento do cidadão, do motorista, muda. Quem vê uma coluna daquela já pisa no freio, ele já se atenta com a velocidade de imediato. E passa também, obviamente, a observar as leis que estão implantadas, o limite de velocidade, aonde se pode converter ou não, fazer as conversões, respeitam mais as faixas de pedestre, respeitam o semáforo. Os motoristas, claro, vão precisar redobrar a atenção. Com certeza. Importante para a conscientização, né? É importante. Isso é muito bom, porque tem muita gente irresponsável nesse trânsito hoje.